Música Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista. Hoje estamos falando sobre o importante papel do agente de trânsito e para falar sobre esse assunto recebemos os agentes Jean Araújo e Daniele Cursino. Estamos de volta aqui. Eu quero perguntar para vocês dois, quantos são os agentes de trânsito e quais são os setores que vocês são divididos ali dentro da área de vocês? Bom, hoje temos 40 agentes de trânsito e eles são divididos em diretoria de transporte, gerência de fiscalização de trânsito, gerência de engenharia de tráfego. De educação para o trânsito. Educação para o trânsito Jean. Sou eu. Temos também a parte que mexe com transporte também, a parte de ADM que é a rotina interna, o CNRH e tudo junto forma a mobilidade urbana. Lembrando, acessibilidade. A acessibilidade também, diretoria de acessibilidade. E a acessibilidade também, tudo nasceu aí junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Que foi criada esse ano. Certo. Com relação ao transporte público, qual setor que pensa no transporte público em relação até mesmo assim a preparar melhor os motoristas que realizam esse trabalho? A diretoria de transporte fica dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana. Eles cuidam da parte de transporte coletivo, táxi, vans escolares. Eles têm curso, promovem cursos. Como é que é feito? Porque eu imagino que todo motorista de transporte público tem que ter não só noções de trânsito, como noções de segurança, de repente até noções de primeiros socorros. Como isso tudo é provido por essa diretoria? Sim, eles fazem vários cursos durante o ano inteiro. Curso de primeiros socorros, curso de trânsito, legislação defensiva também. Então tem vários cursos durante o ano inteiro. O que eles fazem pela prefeitura ou por empresas terceirizadas também. Então é uma coisa que é constante. Esse constante aperfeiçoamento que a gente procura dar para eles também. Para que a gente possa amparar melhor eles. Para que eles possam prestar um melhor serviço para a população. No caso de vocês, eu sei que vocês entram para ser agentes de trânsito por meio de concurso. Mas vocês também realizam cursos regulares para aperfeiçoamento de vocês no trabalho. Até porque as leis de trânsito são renovadas periodicamente. Valor de multa é renovado também. Mas vocês, que tipo de cursos de aperfeiçoamento vocês passam? Bom, todos os agentes, nesses anos que nós trabalhamos, a gente passa pelo curso de renovação. A gente tem como cortar esse. Não consegui falar. Pode continuar, está tranquilo aqui. A gente faz vários cursos, na verdade, na área de legislação de trânsito. Uma coisa importante também lembrar que a gente faz cursos também de primeiros socorros. Curso de produtos perigosos. Então a gente reforça sempre essa questão. De você procurar estudar mais. Então os agentes não vão para a rua somente assim, com a cara e a coragem. Mas eles têm uns cursos que eles fazem antes. Existe um treinamento que é feito constantemente. Eu imagino que tem que ter até um preparo psicológico. Eu não sei se vocês... A profissão de agente de trânsito é uma profissão estressante? É meio puxada, sim. Mas se você souber lidar com a situação, você fica mais tranquilo. A gente pensa o seguinte, no começo teve até alguns colegas nossos que foram afastados do trabalho por questões psicológicas. Afastamento, até doenças psíquicas algumas. Ou até de membros. Mas enfim, é bom lembrar que sempre eles são parados por questões de saúde. Tem os cursos também. Quando alguém fica parado também, tem assistência médica para a pessoa. Então a pessoa, claro, ela tem que correr atrás também. Mas realmente não é fácil. Mas a maneira que você lida com a situação que vai ajudar você a trabalhar melhor. Eu mesmo já passei por questões complicadas. Trabalhei um tempo com blitz de transporte clandestino em Jacareí. E nesse período a gente via que tinha bastante ameaça para com o nosso trabalho. O pessoal não gostava muito. A gente até teve que tomar algumas medidas complicadas para poder se afastar. Você chegaram a receber ameaças. Ameaças já é a nossa base lá. Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu meio que se livrar da situação e conseguir mudar um pouquinho esse foco. Mas assim, realmente não é fácil. Por isso que a gente quer mudar essa imagem com as pessoas. Porque as pessoas, igual eu falei disso no começo, tem a gente como um agente que é punitivo. Então a gente quer mudar essa imagem através disso. Mostrando que o agente também é uma pessoa que ajuda as pessoas. Que se aperfeiçoa com os cursos. Que tem técnica para poder ajudar as pessoas. Então, na verdade, é um pacote que é feito. A questão de você não somente mostrar a imagem do agente que pune, mas também que educa e que ajuda. Para isso, então, preparo constante de cursos, treinamentos. E a gente busca constantemente isso. Se aperfeiçoar. Ainda mais quando tem alguma lei nova que sempre sai. A gente sabe que o CTB, existem inúmeras resoluções. E a gente sempre procura estudar essas resoluções. Temos cursos constantemente. Temos os sites também. A nossa gerência também de educação para o trânsito também treina os agentes. A gente sempre se atualiza. Procura conhecer mais. Está antenado com as novidades do trânsito. Porque trânsito sempre muda, né? Então, a gente também tem que correr atrás disso aí. Procurar o nosso conhecimento também. Mas a gente também dá condições para os agentes. A gente procura educá-los também. E a população em geral. Também reforçando o que você diz na questão dos escolares, né? Até queria reforçar a questão de palestras que a gente faz em escolas e empresas. Porque a educação de trânsito, a gente tem que ver o seguinte. Não é somente o condutor que já está habilitado, ele sai da autoescola, está preparado para poder dirigir, circular. A gente tem que constantemente reeducar a pessoa. Porque a pessoa, às vezes, pode esquecer algumas coisas que ela aprende no passado. Então, a gente faz um trabalho desde a pré-escola. A gente faz teatro de fantôs com as crianças. Eu gosto de reforçar isso. Os agentes de trânsito são multifunções. Não só estão ali para dar multa, para fiscalizar, para direcionar o trânsito, como você tem que ser ator, tem que ser professor. A gente faz isso aí, um trabalho legal que a gente faz também, em relação nas e-mails do município, as escolas de ensino infantil. A gente faz teatro de fantoche, faz palestras para as crianças. A gente até se veste, às vezes, de fantasia, para poder, através do lúdico, ensinar a criança a respeitar a lei de trânsito. A gente brinca com elas porque acontece. Tem uma frase muito interessante, que a criança aprende brincando. E brincando, ela é feliz. Então, para você ensinar a criança, nada melhor do que através do lúdico. Aí, depois, com a criança, você vai crescendo mais. Já muda um pouquinho a maneira de abordar a criança. Você fala aqui em palestra, fala mais sério. Até chegar adolescente, que já muda um pouquinho o assunto. Fala mais de álcool e drogas. Então, a gente aborda, na verdade, todo mundo. A gente muda a linguagem também. A gente muda a linguagem. Já falam assim, já cantam umas mulheres, falam através de um ré. A gente tem que se desdobrar desde o começo. Desde a pré-escola, até o adulto. Até a gente tem palestra, a gente foi, certa vez, na casa do idoso. E é muito interessante. Porque os idosos, não é que eles são crianças, né? Mas eles gostam de muita coisa que as crianças gostam. Então, a abordagem é bem dinâmica, bem tranquila. Eles gostam disso. Também a gente vai a bastante fábrica. O pessoal sempre chama a gente para nascer partes. Eles fazem muita solicitação. A maioria habilitada tem muita dúvida. A gente faz muita dúvida em parceria com o SET-SENAT. Em parceria com as escolas também do município. Então, é um trabalho que é muito amplo, né? Igual a gente falou no começo. Muito mais do que fiscalizar, a gente faz um trabalho praticamente completo. A gente quer que a população sinta-se amparada pelo agente de trânsito. A gente está para ajudar e para somar. A gente não quer tirar ninguém. A gente quer apenas somar. Alguns não acreditam, mas os pequenininhos que a gente vai na escola conversar, quando a gente volta na próxima visita, eles trazem, olha, eu cobrei meu pai e minha mãe de fazer isso. Eu vi meu pai passando no vermelho, eu chamei a atenção do meu pai. E quando eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões de pais depois desses eventos na escola, os pais falam que os alunos pequenininhos da primeira, segunda, terceira série já estavam pegando no pé deles. Pai, por que eu não estou com cinto de segurança? Pai, por que minha irmã está no banco da frente? Ainda ela não tem 10 anos. Pai, tem que usar capacete? Então, assim, a criança, às vezes, ela ensina mais que a gente, porque você ensina a criança, a criança, ela chega na casa dela, ela cobra o pai dela. Mas, pai, cadê o seu cinto? Ô, pai, eu quero a cadeirinha. Um moço foi à escola e falou que eu ia usar a cadeirinha. Cadê a cadeirinha minha? Ele fez demais a cadeirinha. Também é bom a gente reforçar também, queria só para poder concluir essa parte do papel de cada pessoa no trânsito. A gente fala assim da criança, mas, por exemplo, o motociclista, como tem que se comportar, o pedestre, o ciclista, né? Na verdade, a gente fala assim, que o trânsito é um conjunto de coisas. Mas você também tem que se cuidar também. Você tem que se preservar, tem que prevenir os acidentes. Então, quais são as dicas que eu queria trazer para vocês aqui, que estamos ouvindo em casa também? Questão do motociclista, a gente tem as áreas de espera, que são próximas ao semáforo. As pessoas param a sua moto e esperam para poder sair um pouco mais na frente. Que você possa respeitar essa área de espera, é importantíssimo isso. O capacete tem que estar corretamente com a sua cabeça colocada, com a cinta jugular também amarrada, a viseira abaixada, é importantíssimo isso. E os corredores? Os corredores também, só que é importante lembrar. Não existe proibição legal para o corredor. Não existe. Não tem proibição no Código de Trânsito Brasileiro. Mas a gente sabe que você tem que andar com atenção. Não é proibido. Mas se você for usar o corredor, vá com atenção, com cuidado. Então, o capacete é importantíssimo. Tive um colega que, infelizmente, perdeu a vista, porque estava com a viseira levantada do capacete. Ele troquei um tesouro nele e ele perdeu uma das vistas por causa que estava com o capacete, a viseira levantada. Então, a gente vê que não é brincadeira. Não é questão da multa. A multa é uma consequência. Mas, muito mais do que isso, é você cuidar de você. O pedestre também é importantíssimo sempre, quando for na faixa de pedestre, não chegar com o pé, com tudo e atravessar na faixa. Se fazer vista em volta também. Ele tem que ser visto, fazer contato visual com o motorista e, se possível, fazer um gesto de braço para que a pessoa veja que você quer atravessar. Sempre me lembro disso quando eu te entrevistei. Eu falei no começo do ano, aqui no Bom Dia Jacareí, é importante lembrar, ele tem que ser visto. Se ele não for visto, não será lembrado. Então, a gente quer reforçar isso também. Pedestro, usar calçada, atravessar na faixa de pedestre. Quando o semáforo estiver verde, não passar. A gente tem aqui em Jacareí um cruzamento. Fica próximo à Praça Conde Frontin, que as pessoas passam muitas vezes com o semáforo no verde. A gente quer reforçar que você tem que esperar o semáforo ficar vermelho para atravessar. E, mais uma coisa importante também. Ao descer do ônibus. A gente teve um acidente muito triste nas últimas duas semanas. Um senhor que acabou atropelado, não ficou bom de ninguém. Aconteceu. Mas, ao descer do ônibus, tem esse cuidado especial. De você esperar o ônibus sair, para depois eu atravessar. Ou o semáforo primeiro fechar. Jamais atravessar atrás do ônibus, porque ele pode dar uma rea e não ver você. Ou na frente também. O ônibus é alto. Ele não consegue te ver embaixo. Então, tem que ter essa atenção importante também. E motorista, usar o cinto de segurança na frente e no banco de trás também. Tem pessoas que acham que atrás está seguro, né? Então, o cinto é tranquilo. Para que usar o cinto atrás? Mas é bom lembrar. Cinto de segurança na frente e atrás. E para as crianças, para cada idade, tem uma cadeirinha diferente. Também queria reforçar. Ah, esclarece para a gente isso. Eu não tenho muita chance. Importante lembrar também. A criança, olha só, de 0 a 1 ano de idade, é o bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, o assento de elevação. E até ela fizer, até ela fizer 10 anos de idade, quando ela completar 10 anos, ela pode ir no banco da frente. Mas uma coisa importante. De 1 a 10, não importa a cadeirinha que ela use, tem que ser a cadeirinha, mas o cinto de segurança tem que estar junto com ela. Não é só a cadeirinha. É o cinto de segurança junto, no banco de trás, de preferência atrás do motorista. Ah, mas por exemplo, eu tenho 4 crianças no carro, menores de 10 anos. Como que eu vou fazer? Comprar um carro maior. Comprar uma Kombi de 8 lugares. Mas se a casa não posso comprar, o que eu vou fazer? A criança de maior estatura, ela vai no banco da frente. E se eu tiver 4 crianças menores de 10 anos atrás. Mas a pessoa não vai ser multada? Olha, eu tenho aqui 8, 6, 4 e 2. O de 8, tem menos de 10 anos, vai para o banco da frente. Aí pode ir na frente, a de maior estatura vai sempre ir no banco da frente. Tem certeza? Isso é tranquilo. É mesmo? Pode ficar tranquilo. Olha aqui, gente, palavra do Jean. É, pode ficar tranquilo. Em relação ao ciclista, também é importante reforçar. A gente estava fazendo na cidade alguma ciclovia. Ciclofaixa, na verdade, que não é igual ciclovia. A gente está ampliando. O que é ciclofaixa? Vamos lá. A ciclofaixa é uma faixa pintada no chão, na via mesmo, para o ciclista. A ciclovia é uma via separada de onde passam os carros. No caso, você pintou na via, é ciclofaixa. Então é importante lembrar, o ciclista, utilizar a ciclofaixa, é bom lembrar isso aí. Ter a atenção redobrada sempre na via, andar na mesma mão dos veículos, andar com segurança, com calma. Jacarete, nós temos muitos ciclistas. Teve campanha faz umas três semanas. Foi em agosto, na verdade. E a gente reforçou bastante isso aí. E a ciclofaixa é você usar o capacete, se possível, cotoveleira, joelheira, andar com atenção, com cuidado. Porque a sua segurança, muitas vezes, quem faz é você. Então tem que ter uma atenção sempre reforçada para que você possa reduzir os acidentes. Não é somente nós que temos que fazer o nosso papel. A gente faz muito isso. Campanha educativa, a gente educa o pessoal. Mas se a população não se conscientizar e mudar de comportamento, aí não tem jeito. E, por fim, bebida alcoólica com o volante não combina de jeito nenhum. Além da infração ser uma multa muito alta de quase 3 mil reais e você perder a habilitação automaticamente, você pode matar alguém ou você também se matar e deixar uma família aí desamparada por causa da sua imprudência. Então são dicas importantes que as pessoas sabem. Mas é bom sempre reforçar para que a gente possa ter um trânsito mais seguro e mais humano. E também ser gentil no dia a dia. A pessoa afasta o pedestre, deixa que ela passe, liga o piscaleiro do seu possível, pare um pouquinho o carro mais antes, não pare com tudo. Depende de nós. E deixa sem pressa, né? E deixa sem pressa, sair mais cedo de casa, andar tranquilo, respeitar os sinais de trânsito, porque assim você só tem que ganhar com isso. Não tem o que perder. A gente tem certeza disso. Aí é ser feliz. Certo. Quantas informações importantes foram dadas só nesse momento de agora. É importante lembrar algumas coisas, né? É importante sempre. Tá certo. Dani, com relação ao desfile de setembro, a gente teve recentemente o desfile, como que foi a sua área, toda a parte de logística, porque a gente chega lá, vê o desfile, vai embora, não tem nem ideia dos bastidores dessa operação que com certeza demandou muito de vocês. Conta pra gente um pouquinho como foi. Foi um preparo de mais de um mês, né? De negociações entre todas as partes envolvidas. A gerência de fiscalização de trânsito esteve presente junto com a engenharia, desenvolvendo os desvios, levantando a sinalização que seria necessário para o fechamento com segurança, né? Para os municípios acessarem o local com segurança. E a equipe já fez o fechamento da 9 de julho no dia anterior, para o começo de montagem de equipamentos, e ela foi fechada às 3 horas da manhã pela equipe de engenharia do dia 7. O pessoal só ouviu a parte do desfile, a gente começou a trabalhar bem cedinho. Vocês já ficaram sem dormir já um bom tempo antes. Sim, e só o preparo das reuniões antes, as discussões, a gente de trans envolvidos, dando opinião de onde era bom fechar, onde era mais seguro, que tipo de sinalização precisava, levou bastante tempo. E o fechamento mesmo foi liberado, eu acredito, depois das 5 horas da tarde do dia 7. Foi um trabalho grande, envolvendo inúmeros agentes de trânsito, porque além da engenharia ir lá, fazer o estudo junto com a gerência de fiscalização, em todos os bloqueios teve agente de trânsito, tanto para fechar o bloqueio, quanto para dar informação para os munícipes que estavam no local. Ok, agora uma pergunta delicada que eu quero fazer para vocês. Vocês já pegaram um motorista que estava errado, por algum motivo, talvez embriagado, e ele já ofereceu dinheiro para vocês, já tentou extorquir vocês? Como que foi tudo isso? Sim, não é incomum. A maioria pergunta da seguinte forma, não tem como dar um jeitinho? Aí você já entendeu o recado? Aí a gente fala assim, tem um jeitinho sim, daqui 30 dias chega a multa no endereço do carro, onde ele está cadastrado. Já tem pessoa que coloca o dinheiro dentro do documento, não tem? A gente não chegou a pedir o documento ainda. Geralmente eles vêm com essas frases, se não tem como dar um jeitinho, se não tem como quebrar, como é que faz para dar um jeito nisso. Então eu já oriento da seguinte forma, tem sim, daqui 30 dias chegando a notificação da autoinflação na casa do senhor, o senhor entra em contato com a JARI para fazer o recurso de multa, o protocolo de recurso de multa. É o único jeitinho que dá. Se o senhor achar que está no seu direito, que houve alguma irregularidade, entra com o recurso, processo de recurso de multa. É o único jeito que tem. É o único jeito. É o único jeito que tem. E cumprir as leis de trânsito, que é o mais fácil, né? Se cumprir certinho, não tem problema com a gente. Você já passou por alguma situação emblemática com relação a isso? Felizmente não passei. Nós já vimos já colegas que passaram por isso já, mas aí graças a Deus não passei por isso ainda. Espero não passar, que deve ser muito constrangedor também. Sim, a gente tenta levar na brincadeira, dar risada, explicar, orientar o que realmente ele pode fazer a respeito e levar na boa. Sim. Agora, para encerrar, eu queria ouvir de cada um de vocês um fato que foi muito marcante durante todo esse tempo. Quanto tempo você tem de agente de trânsito? Sete anos. Sete anos? Sete anos também. Sete anos. O que que nesse tempo mais marcou vocês? De repente um fato muito triste, ou um fato muito engraçado, ou um fato que de alguma maneira vocês sempre se lembram disso porque foi marcante na trajetória de vocês? Eu tenho fatos positivos, na verdade. Acho que como a gente vai muito em escola, dar palestra para as crianças, as crianças nos veem na rua e falam assim, nossa, eu lembrei de você. Então a gente vê assim que a lembrança que ela assenta a gente é uma lembrança boa. Isso aí é muito legal, muito gratificante, né? Lembranças negativas eu acredito que eu não tenho. Tive momentos difíceis no trânsito, sim, temos ainda, mas eu acho que o que mais marca são as imagens positivas das crianças lembrando de você, pedindo que você assine o papel o dedo, o caderno, autografe, tire uma foto com você. A gente passa muito por isso. Então essa imagem positiva, um idoso que fala assim, ah, vi você na televisão, uma pessoa que fala, vi você ali, você é aquele cara na rua que me ajuda a passar. Então, nossa, tem imagens positivas. Negativas eu prefiro não marcar. Não, a maioria é positiva. Que bom. Sim, é muito legal ser reconhecido. Quando a gente faz um trabalho em determinado local e lá não precisa mais que seja aplicado essa educação, está tudo acontecendo redondinho, a gente vai para uma outra porta de escola fazer trabalho, o pessoal sente a nossa falta. Ah, você não veio mais aqui, mas está tudo certo no local. As crianças, no final das palestras, elas vêm para fotografar com a gente. É, autógrafo. A gente se sente especial, porque na maioria das vezes as pessoas têm o agente de trânsito como... É mais negativo, né? Como um carrasco. Sim. As crianças vêm você com... E eles... Heróis. E para eles, nós somos heróis. E é assim que a gente se sente, do nosso coração. A gente fala que a gente é o anjo da guarda, né? Que a gente está lá para o acidente nem acontecer. Imagina quantas vezes a gente consegue salvar impedindo que as pessoas cometam infração de trânsito. E fato triste, realmente, todos os acidentes de trânsito que a equipe fica sabendo ou que eu ajudei, fica marcado. Infelizmente, porque a gente trabalha tanto para que não aconteça, quando acontece, fica marcado. Fica comentário por muito tempo. Ninguém gosta de presenciar. Já presenciei acidentes de trânsito horríveis. Já viu pessoas, assim, mortas no chão? Já morreu na minha frente. Com papel em cima, assim, motociclista, já. São imagens fortes. Mas, igual eu falei no começo, a gente quer guardar as imagens positivas, né? Isso aí passou, que sirva de lição, para que a gente não passe por isso e para as pessoas que estão vendo também. E é bom a gente lembrar que os números, e a gente tem essa percepção no trânsito de Jacarei, que o trânsito realmente está melhorando, a sinalização está melhorando, a gente está vendo estatisticamente o número de acidentes com mortes diminuiu 75% este ano. Então, tudo isso é resultado. Inclusive, Jacarei no Vale do Paraíba, a cidade que mais reduziu os acidentes. Jacarei foi quem mais reduziu. Parabéns para vocês. Então, a vitória. A partir de agora, eu respeito muito mais os agentes de trânsito aqui de Jacarei. Obrigado, obrigado. Obrigada pela presença de todos vocês. Foi um prazer. Conte com a gente sempre. A gente está à disposição para vir aqui falar com vocês e para servir esse povo que é tão maravilhoso que nós temos na cidade. Estamos juntos aí. Obrigada. Mande os nossos parabéns aqui da TV Câmara para todos os agentes, porque vocês... Com certeza. Um salve para todo mundo aí. Obrigada pela presença. E o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas ainda pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Câmara Jacarei ou pela nossa página no Facebook, facebook.com.br TV Câmara Jacarei. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.